Então, eu sou historiador, com Y, ou com I maiúsculo, como que é em alguns. Eu sou jornalista e escritor, e sempre tive uma paixão muito grande pela história, no colégio e tal, e ia para a aula esperando sangue, suor, sexo, sêmen, e nunca tinha, ninguém comia ninguém, ninguém roubava, ninguém não tinha dinheiro, e a gente sabe que a história é movida por amor e sexo, como se fosse um amor e morte também, como se fosse uma canção do Júlio Reni, cantada aqui nesse palco, inclusive. Aí, como eu não encontrava isso nos livros que eu lia, eu resolvi, eu próprio escrevi, inventando, é claro. Não, na verdade, a história do Brasil e a história do mundo é repleta de histórias de amor e desamor, desde Adão e Eva, inclusive, não sei se tu sabe, Marco Antônio e Cleóplatra, Napoleão e Josefina, John e Ioco, e o Brasil não é diferente. A questão é que a gente conhece muito pouco dessas histórias brasileiras de... Vou começar com as de amor. No Brasil, houve, logo no início do período colonial, uma das histórias de amor mais lindas já vividas nesse país, Caramuru e Paraguaçu. Caramuru era Diogo Álvares, um náufrago português que chegou na Bahia em 1508, com 18, 19 anos de idade. Ninguém sabe exatamente onde ele naufragou. Alguns dizem que foi em Arembepe, que já estava cheia de hippie e tal, mas, na verdade, foi bem onde mora o Caetano Veloso hoje, na praia de Mariquita. Daí o Caramuru desembarcou, deu de cara com a Paula Lavine e voltou nadando. A pior é que ela mora bem ali mesmo. Deve ser terrível encontrar a Paula Lavine depois de um... Tanto é que ele disparou uma espingarda e os índios disseram Caramuru, Caramuru, que é uma história fake, não aconteceu assim. Se diz que Caramuru quer dizer o homem do trovão, porque ele teria disparado uma espingarda, mas a espingarda molhada, em geral, não dispara. Na verdade, Caramuru é uma espécie de enguia, uma moreia, e, como ele foi encontrado entre as pedras, os tupinambás, que abundavam na Bahia, no recôncavo baiano e onde hoje é Salvador, tipo assim, 15 mil, no mínimo 15 mil tupinambás viviam ali, recolheram ele, e ele, de imediato, se apaixonou por uma indígena que todo mundo disse que era linda, porque ela foi para a Europa. Essa é que é uma das histórias mais incríveis. Paraguaçu, que era a filha do líder tribal, do Morubixaba, que chamava Taparica, que era dono da ilha de Taparica, em Transgostos, tinha um resort lá e tal. E aí se casaram. E a poligamia era completa, total, entre os indígenas, aquela sociedade mais evoluída, que é a nossa. E o Caramaru passou a vida inteira comendo só Paraguaçu, uma coisa impressionante, devia ser um homem doente. E foram morar juntos onde hoje mora o Norberto Odebrecht, tu acredita? A gente tinha que tomar aquela parte ali, bem, quem conhece Salvador tem a PON, o Farol da Barra, daí tem a Igreja de Santo Antônio, tem uma prainha ali, tem um morro, todo ainda coberto de florestado, porque é a casa dos Odebrecht. Ali morava o Paraguaçu com a Paraguaçu e o Caramaru. E, em 1524, chegou na Bahia o Jacques Cartier, que é, inclusive, parente do joalheiro Cartier, que depois foi o namorado do Santos Dumont, num outro belo caso de amor, só de amor, inclusive, inventou o relógio do Santos Dumont, o relógio de pulso. Esse Cartier, que depois seria o descobridor do Canadá, conheceu o Caramaru, que, aliás, se supõe que tenha naufragado num navio francês e não num navio português, por isso que ele nunca contou a real história dele. Os franceses vinham muito à Bahia, muito, 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 na época, muito mais que os portugueses, vinham recolher para o Brasil. E ele naufragou nesse navio, provavelmente, francês, ficou vivendo lá em 1508. E, em 1524, chegou o Cartier e o levou para a França. E eles casaram em Juan, na presença da rainha Catarina, na presença do rei Francisco I, na presença de altos dignatários, na presença do bispo Sardinha, que era um espião, que já era bispo, um canalha, tipo assim, o bispo Macedo, esses bispos e tudo aí. E, com a diferença que o bispo Macedo ainda não foi comido por indígenas, mas um dia será. E, assim, esperamos. Aliás, fizemos essa estátua do Lúcifer justamente para isso. A classe queria aproveitar para convidar vocês para a inauguração da estátua do Lúcifer que fizemos ali. Tu tá envolvido nisso, né? Tô, tô direto. Não, tu olhada é bem parecido comigo. E aí... Vai acabar, vai acabar. No fim, eles não morrem, no fim. E aí eles casaram lá. Ah, tu não sabe da história do Lúcifer? Ah, não, então vamos contar a história do Lúcifer. Ai, não, não. Depois eu pesquiso no Google. Casaram na França, cara, uma história inacreditável. E ela foi batizada de Catarina. Alguns dizem que por causa da rainha Catarina de Médici, que era uma rainha inacreditável. Mas era por causa da madrinha de casamento dela, que era a Catarina de Grun, que era a mulher do Jacartier. Então, cara, foi um casamento, assim, parou a cidade de Juan. Uma indígena brasileira lindíssima, casada com uma malã do português. E voltaram, acharam meio frio, voltaram para a Bahia. E ficaram vivendo na Bahia até 1560. Os dois juntos e apaixonados. Transando e transando, tiveram 11 filhos. Todos filhos naturais, assim, deles próprios. E eles morrem e acaba a história. E eles estão enterrados juntos, cara, na Igreja da Graça. Eu sugiro que vocês vão lá visitar a tumba lá deles. Estão lá, assim, os dois corpinhos, assim, lado a lado. Numa história de amor que prova que a relação dos europeus com os indígenas poderia ter sido muito mais equilibrada, muito mais digna, muito mais libertária, muito mais decente. E a gente poderia, de fato, ter um país de mistura, que é o país que a gente tem, mas que essa mistura, em vez de ser saudada e celebrada, é uma mistura que resultou nesse país trágico, desigual, violento. E nesse país de exclusão de indígenas, de exclusão de pretos, de exclusão de todo mundo que não faz parte dessa elite, elite que o Caramuru nunca fez parte. Então, uma salva de palmas para o Caramuru. E se vocês comprarem o livro Náufrago dos Traficantes e Degradados ou Capitães do Brasil, encontrarão essa história com muitos mais detalhes, minúcias, e eu poderia, inclusive, autografar. É que tu contando é melhor, Penel. É, mas algum dia eu vou saber escrever tão bem quanto eu falo. Ah!